O acidente envolvendo o ônibus da empresa Rio Guamá e o carro da Polícia Militar foi no cruzamento da avenida Assis de Vasconcelos com a rua Manuel Barata, no bairro do Reduto. De acordo com as testemunhas, o ônibus invadiu a preferencial e atingiu a viatura. A preferência era da viatura, o ônibus veio de lá para cá. Ele avançou semáforo. Estava aberto para a viatura. E fechado para o ônibus. E fechado para o ônibus. Mas semáforo aqui, do jeito que o ônibus veio nessa linha aqui, não tem como ele ver semáforo, porque as árvores empatam. O ônibus derrubou o muro de uma empresa e o carro da polícia bateu no poste de iluminação pública a cerca de 100 metros. Uma das hipóteses para a colisão é a seguinte. O motorista do ônibus que vinha aqui na Assis de Vasconcelos pode não ter percebido o sinal luminoso fechado que estava encoberto pela mangueira. O outro semáforo que fica no mesmo cruzamento estava apagado, justo na luz vermelha. No ônibus estavam o cobrador Marcelo Barata de Miranda e um passageiro que não sofreram ferimentos graves. Ele acredita que o motorista do ônibus ainda tentou frear para evitar o choque. Ele estava consciente, perguntando pelo filho dele, dizendo que o freio deslizou, o freio deslizou. E todo o tempo eu conversando com ele, alto, está bem, está bem, está bem. Aguenta mais um pouco, a bolsa está vindo aí. Aí falou, não estou sentindo nada na perna, não estou sentindo nada na perna. Na viatura da polícia estavam o sargento Eber, um cabo e mais três pessoas. O sargento ficou preso nas ferragens e foi levado em estado grave para o hospital, mas não resistiu. O outro policial ficou ferido e foi levado na ambulância. Estavam também no carro da polícia duas mulheres que foram cuspidas do veículo. Elas foram atendidas na calçada pelos paramédicos e depois colocadas na ambulância. Este homem também estava na viatura. Ele não sofreu ferimentos, mas não conseguia falar. Eu estava na viatura. E aí, como é que foi? Eu não lembro de nada. Junto com a tua mãe na viatura? Cara, eu tenho que ir para o meu hospital que elas foram, porque não tem ninguém com elas. Onde sabe onde foram? O PSM da 14. Vamos lá. Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar o motorista do ônibus que ficou preso nas ferragens. O problema é o que acontece aqui. O rodoviário Elton Luiz Menezes tem mais de 10 anos de profissão e aparentava estar em estado grave. O rodoviário Elton Luiz Menezes tem mais de 10 anos de profissão e aparentava estar em estado. A gente teve muita dificuldade para tirá-lo pelo fato de como se comporta lá o local onde ele fica. Estava preso na sua potrona e no painel do ônibus, também junto à parede. Tivemos que quebrar os vidros e também arredar a potrona com muita dificuldade, porque a base dela é de aço. E fizemos a retirada dele e foi conduzido em uma unidade da SAMU. Tivemos que quebrar os vidros e a gente tem mais de 10 anos de profissão e a gente tem mais de 10 anos de profissão e a gente tem mais de 10 anos de profissão. O rodoviário Elton Luiz Menezes tem mais de 10 anos de profissão e a gente tem mais de 10 anos de profissão e a gente tem mais de 10 anos de profissão. O rodoviário Elton Luiz Menezes tem mais de 10 anos de profissão e a gente tem mais de 10 anos de profissão.